Ae, final do ano tá chegando, atenção vizinhança, não adianta reclamar, nós vai tumultuar, DJ Lucas Dove, barulhando os quatro cantos da favela, porra, 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 porra. O predileto delas, o predileto delas, o predileto delas, 25 é Natal, 31 é ano novo, Dia 25, tô sentado no pau, dia 31, você senta de novo, Olha o CW botando papo, vamos na via que tu moça mal, se você esticar um pouquinho, pode, possoso, vou até o caravão, tá com a cocina por cima, garota, trava xereca por cima do pau, vai, pode pô caralho até chegar o carnaval, toma firoga, toma pau, toma firoga, toma pau, vai, pode pô caralho até chegar o carnaval, toma firoga, toma pau, toma firoga, toma pau, vai, pode cabuceta até chegar o carnaval. Seu meia noite eu sumi, o couro tá com medo, meia noite eu sumi, o couro tá com medo, geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo. Final do ano tá chegando, atenção vizinhança, não adianta reclamar, é, talvez, se não põe. Olha o ZW cantando papo, vamo na via que tu moça mal Se você chicar um pouquinho, fode com seus votos é caravão Taca cocina por cima a garota, trava xerega por cima do pau Fode pô caralho até secar o carnaval Toma firoga, toma pau, toma firoga, toma pau Fode pô caralho até secar o carnaval Toma firoga, toma pau, toma firoga, toma pau Fode caboceta até secar o carnaval Teu meia-noite eu sumi, o coro tá com medo Meia-noite eu sumi, o coro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo, fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo, fudendo